25 de janeiro de 1981, o Centro Cultural de Évora, companhia profissional de teatro instalada no coração do Alto Alentejo, apresenta pela primeira vez ao público de Évora os bonecos de Santo Aleixo. Évora os bonecos de Santo Aleixo, marionetas populares de cuja existência há testemunhos que remontam aos finais do século XVIII, tinham cessado completamente a sua atividade em 1967 e encontravam seriamente ameaçados desaparecimentos. O repertório dos bonecos de Santo Aleixo é constituído fundamentalmente por peças de tradição secular de teor mais especificamente religioso e por outros textos pertencentes à chamada literatura de Cordel. Os espetáculos atualmente apresentados incluem igualmente os bailes e saiadas, executados a pedido de assistência numa segunda parte do serão, que tinha e tem, a duração aproximada de uma hora e meia. A abertura do espetáculo é sempre feita, como tradicionalmente, com a apresentação do Baile dos Anjins. Sobre as peças de inspiração religiosa diria Michel Giacometti, musicólogo que dedicou muito do seu trabalho de investigação aos bonecos de Santo Aleixo. Os autos da criação do mundo e do menino Jesus são os que mais brutalmente abalam os nossos hábitos tranquilos de espectadores. Com efeito, à busca da invenção cénica, à comovedora candura dos diálogos, em que a trama bíblica se acomoda aos anacronismos e excessos de linguagem, é preciso acrescentar inúmeros pormenores que humanizam os chamados mistérios divinos e os trazem até à dimensão de realidade cotidiana. Aí, claro, foram todos para o céu num instante! É tu! Mas, senhores, o sol brilho, O sol brilho, Seus alianços com os homens que venham os seus graus subidos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Faça-se, homem, a nossa imagem e semelhança. Aqui estás, Adão, feita a nossa imagem e semelhança, senhor deste paraíso terreal. Todos os frutos que há nele comerás, Adão, exceto desta árvore, está aqui no meio do paraíso terreal. Que esta é a árvore da ciência do bem e do mal. E de toda vez e hora, que a tudo este fruto comeres, Adão, tu hares morrer e plantarás loma tudo o que for criado no mundo. Aqui tens, Adão, a mulher para a tua companhia. Por ela, deixarás pai e mãe. Chega aqui, Edax. Pega nesta maçã e corte-a. Ótima, já está delicado. Se o corte, corte-me à vista, cobrei e levarei a meu marido. O que é que é vós? Adquiridos à família de António Talhinhas, os bonecos e o retábulo, foram posteriormente substituídos por réplicas rigorosas, executadas pelos marionetistas e por um artesão lentejão. Os originais encontram-se hoje no museu que o Centro Cultural de Évora instalou para o efeito com o apoio da Fundação Caluste Gulbenkian. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto O essencial dos meios utilizados é constituído por um retábulo construído em madeira e tecidos coloridos e reproduzindo um palco tradicional em miniatura, com pano de boca, cenários pintados em papelão e iluminação própria e iluminação própria, candeia de azeite. Os títores são de varão, manipulados por cima, à semelhança das grandes marionetas do sul de Itália e da Europa do Norte, mas de tamanho reduzido, não ultrapassando os maiores, os 40 centímetros de envergadura. do que as pessoas utilizam a transferência das grandes marionetas do násteres, mas, dezembro, não ultrapassando os maiores, a partir dezembro do Norte. Ela quer que eleva as caxalitas. Ora, deixa. Ela também já amupou a mim muitas vezes. Vá, prima, amontas. Vamos, primo. Oh, amontou-se do homem. Ai, primo, cuidado. Estás a deixar-te escorgar. Agarra-te ao pau. Consigam-nos, incêndo-nos, temos muito empanadinhas. Atendê-la. 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 Hoje, os bonecos de Santo Aleixo são conhecidos de norte a sul de Portugal e em todo o mundo. Participaram já em diversos certames internacionais. Macau, Bordeus, Madrid, Barcelona, Amsterdão, Hidra. Desde 1987, os bonecos de Santo Aleixo organizam a Bienal Internacional de Marionetas de Évora, único sertame do género em Portugal. Música Música Não haverá exagero em afirmar que o processo de recuperação e divulgação dos bonecos de Santo Aleixo, levado a cabo pelo Centro Cultural de Évora, constitui um alto exemplo de intervenção ativa e qualificada no domínio da defesa e salvaguarda do património cultural de um povo. Música 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 Música